Fala, nação churrasqueira! Tudo bom com vocês? Hoje, mais um clássico do churrasco. Vamos fazer um chorizo pra ficar no ponto que a galera gosta. Nem pra mim, nem pra vocês. Vamos ter um aqui ao ponto e vamos ter também um bem passado. Só que um bem passado ainda com suculência, ainda com sabor, pra galerinha que não gosta do mal passado. Churizo, apesar desse nome chique, nada mais é do que o contra filé. Ele leva essa capa de gordura linda, que deixa essa carne ainda mais saborosa e suculenta. E eu vou mostrar pra vocês como é fácil de preparar esse corte. Vem comigo! E eu só vou temperar essa carne com sal. Por isso, é muito importante a gente falar sobre os tipos de sais pro churrasco. Aqui eu tenho três tipos. O sal grosso, o sal de parrilha e o sal fino. E pra esse preparo eu vou usar o sal de parrilha. Aqui eu tenho o sal grosso, o sal de parrilha e o sal fino. Pra esse bife alto, pra esse steak, preparações rápidas, a gente utiliza o sal de parrilha, pois ele vai dissolver melhor. Já pra longos assados, o ideal é utilizar o sal grosso, que tem um grão maior. A diferença entre eles é apenas o tamanho, a granulometria. Então, vamos lá! Eu vou colocar um pouco do sal de parrilha. E é só colocar dos dois lados da carne. E vamos salgar a gordura também. E a gente coloca o sal bem na hora de levar pra grelha. Uns três minutinhos antes, no máximo, porque assim a gente mantém a suculência da carne. Agora, a nossa parrilha já tá bombando de calor. A brasa já tá bem vermelhinha e assim a gente consegue fazer um churrasco ideal. Agora que a brasa já tá prontinha, já tá vermelhinha, a gente puxa pra debaixo da grelha. E assim a gente prepara o nosso churrasco. E agora é só levar os steaks. Pra churrasqueira. Já tá na hora de virar. Olha só que cor linda! Ficou três minutinhos desse lado e agora a gente deixa mais três minutinhos do outro. E a gente consegue saber se essa carne tá passando, se ela está assando, pela lateral. Você vê que aqui ela já tem uma coloração acinzentada e no centro ela tá rosada. Isso quer dizer que ela está mal passada. Pra gente chegar num ponto mais bem passado, é preciso deixar mais tempo. A gente pode tostar essa gordura. Então é só deixar ela de pé, ó, encostadinha na outra. Pra essa gordura ficar bem douradinha e suculenta. Essa daqui já tá prontinha. Olha só que cor linda que ficou essa gordura. Enquanto isso eu vou deixar ela descansando aqui e virar a outra carne. Pra gente chegar no bem passado, mas mesmo assim suculento. Vamos aproveitar e falar de ponto? Tem uma dica super legal pra você saber o ponto da sua carne. Você compara a sensação da sua mão, quando a gente aperta aqui, ó, no indicador, com a carne. E aí você vai conseguir sentir se ela tá mal passada ou bem passada. Conforme a gente for mudando de dedo, ela vai ficando mais rígida e assim mais passada. Então aqui eu tenho o mal passado, aqui eu tenho o ao ponto e aqui eu tenho o bem passado. Super legal essa dica, né? Importante a gente deixar essa carne descansando pros sucos voltarem pros seus lugares, pras extremidades. Porque quando a gente coloca essa carne numa grelha bem quente, essa água, esse suco tende a subir. Aí a gente vira e grelha o outro lado também. Então essa carne fica toda concentrada no centro. E a gente quer que ela fique toda suculenta e saborosa. Por isso é importante deixar descansando dois minutinhos pra ela ficar bem suculenta e não perder esse suco na hora de cortar. Muita gente já tira a carne, já corta e você vê aquela água cera ali, né? É por isso, porque não deixou a carne descansando. Tá prontinha, toda a nossa carne tá aqui bem douradinha, suculenta, saborosa e cheia de sabor. E eu não vejo a hora de experimentar. Olha só como é que ficou. E a gente sente a resistência, a diferença da resistência entre as carnes. Essa daqui, ela quase não afunda mais. Isso quer dizer que ela tá bem passada. E essa daqui, a gente ainda consegue manuseá-la. Agora é só cortar. Olha só que lindeza. Essa daqui é a carne ao ponto. E essa outra é a bem passada. Pra você que gosta de uma carne mais passadinha. Olha só a diferença. Ela já fica toda acinzentada. Mas esse corte é muito macio e é uma delícia. Vai muito bem também. Gostaram do resultado, pessoal? E aí, pessoal? Gostaram dessa super dica de ponto? Pra você não errar aí no seu churrasco? Pra você agradar todo mundo? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E vejo vocês na próxima. Até! Tchau, tchau! E aí, tchau! E aí, tchau! A CIDADE NO BRASIL